Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar no celular como é que eu faço o desbloqueio, tanto no aplicativo do DJ Fly como no site da DJI lá que o pessoal está me fazendo bastante comentário e que não está conseguindo fazer. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço pelo celular, tanto no aplicativo lá no drone, quanto no aplicativo da internet aqui. Primeiro eu vou abrir meu navegador. Eu vou pesquisar que nem eu faço no computador, tá? Um locuzone, DJI. Abro o primeiro site aqui, Fly e sair. Ele vai estar em modo mobile, tá? Como vocês estão vendo, a página está otimizada para modo mobile. Eu tenho que alterar para modo computador. Ela vai ficar mais... vai ficar menor as letras, né? Vai ficar com mais espaço que as imagens. Aí tu coloca um locuzone. Vai ficar que nem a tela do computador. Vai em locuzone. Espera carregar. Posso carregar. Aqui eu já estou logado, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Assim é que fica, ó. Tu não consegue mexer para o lado, ó. Assim é que fica quando tu está no modo mobile, tá? Então tu vai botar em modo computador. E vai ver que vai aparecer todos os dados aqui. Eu vou deslogar. Só vou mostrar para vocês como é que vai aparecer a página de login lá no celular. Vai aparecer a mesma coisa que no computador. Coloca teu login. Vai em nova solicitação de desbloqueio. Confirma. Desbloqueio por zona. Confirma. Coloca o teu dispositivo. Coloca o código do teu drone. O piloto. E avançar. Aqui digita a tua cidade. A mesma coisa que a gente fala no computador. Apareceu. Escolhe a área que tu quer desbloquear. Como eu sempre faço. Eu quero a zona com autorização. Zona de autorização. Como apareceu aqui embaixo. Escolhe a data. Vou voar hoje. No caso no sábado. Até dia 3 eu estou liberado. E aquela informação que é só de praxe. E voo recreativo. Que nem eu fiz no computador. A mesma coisa. A diferença que agora eu estou fazendo no celular. Só que o pessoal estava com dúvida. Tanto nesse desbloqueio. Quanto no aplicativo direto. Eu vou mostrar pra vocês agora no aplicativo. Tá ali. Já tá desbloqueado. Como vocês podem ver. Até o dia 13. Agora pessoal. Eu vou mostrar no aplicativo do. Vou ligar o drone aqui. E vou mostrar no aplicativo da DJ Fly. Beleza. Já volto aqui com vocês. Fala galera. Voltamos aqui agora. Agora eu estou no aplicativo do DJ Fly. Como vocês podem ver. Tá. Já liguei meu drone. Já estou naquela. Eu estou dentro de casa. Então ele não vai pegar GPS. Mas eu já estou naquela função de. De iniciar o voo. Eu vou simular pra vocês aqui. Como é que eu faço o desbloqueio. Beleza. Então vamos clicar em voar. Já apareceu. A informação aqui. De poucos satélites. Que eu tenho quatro. Porque eu estou dentro de casa. Já apareceu zona com autorização. E eu vou tentar dar partida no motor aqui. Vocês vão ver que ele vai. Vou mostrar antes pra vocês. A liberação. Como é que fica. Vou lá no menu. Nas configurações. Desbloqueio de zona. Vocês podem ver ó. Que aparece já pra importar um desbloqueio que eu fiz ó. Tá. Eu vou clicar em importar a aeronave. Importado. Licença importada com sucesso. Clico aqui em licença de desbloqueio da aeronave. Já enxergo a minha licença ó. Dia 11 do 12 de 2021. Dia 3 do 12 de 2021. Válida. Ok. Volto. Lá pra área de desbloqueio. E vou tentar fazer a partida dos motores. Tá ok. Já fiz a partida dos motores. Já tá ok. Se por acaso pessoal. Deixa eu desligar ele aqui. Senão vai ficar esse barulho. Se por acaso pessoal. Ele ainda continuar com zona com autorização. Quando vocês voltam. Pra essa área aqui. Pra essa parte aqui. Onde aparece a câmera do drone. Vocês simulam. A partida. Só botam pra baixo ali. Como se fossem ligar os motores. E ele já vai aparecer. E ele já vai aparecer. Dois termos. Dois termos pra vocês aceitarem. Aqueles quadradinhos. Sabe. Vocês aceitam. E colocam em desbloquear. E aí vai estar liberado. O drone pra voar. Beleza galera. A princípio era isso daí. Se surgir alguma outra dúvida. Entre em contato de nós. De novo. Me chama ali. Comenta. Eu peço também que vocês curtam aí o vídeo. Pra quem não sabe pessoal. Que daqui a pouco tem algumas pessoas que não sabem. Mas a gente só começa a monetizar o canal do YouTube. Quando chega a mil inscritos. Tá. E quatro mil horas de vídeo. Então se vocês puderem se inscrever. Mesmo que não ative o sino ali. Pra não acompanhar o canal. Se puder se inscrever. Só pra dar aquela força pra nós. Tentar chegar aos mil aí. Eu vou ficar muito agradecido a vocês. Mais uma vez obrigado por estar assistindo o vídeo até o final. E espero que eu consiga ajudar vocês com mais essa barbada aí. Tá beleza? Então tá pessoal. Um abraço. Tudo de bom.